Yes! Vídeo de maquiagem top 5 aqui no canal, porque vai ter vídeos sim, porque eu estou ausente, não Brasil, não, eu não estou ausente, porque eu estou conseguindo gravar, eu estou conseguindo fazer vídeos pra vocês. E esse é o meu top 5, o top 5 com os meus 5 produtos de maquiagem que eu super indico, que super valeram a pena comprar. Então se você está curioso pra saber quais esses produtos que eu indico, que eu digo que vale a pena, assim, você investir o seu rico dinheirinho, continue assistindo a este vídeo. Bom, os 5 produtos eu não vou dizer que é assim, por ordem de esse é melhor do que aquele, porque eu acho que, né, nenhum deles, assim, tipo, esse é melhor do que o outro. Eles são todos muito bons, mas como eu tinha que escolher os 5 produtinhos, foi assim que eu fiz, né, essa ordemzinha básica, tal, bonitinho. Eu vou começar mostrando o meio que o número 5, mas ele é tão importante quanto qualquer um dos outros, que é este fixador de sobras aqui da Toque de Natureza. Eu adoro a Toque de Natureza, pra quem não sabe, a Toque de Natureza é a mesma dona da Marchette, que é uma marca muito boa e tão legal quanto, só que ela é, tipo, segunda marca. E eu comprei esse primer, assim, super no desespero, no final do ano passado, porque eu não tinha nenhum primer pra sombra, o que eu tinha tinha estragado, resolvi comprar esse daqui e, tipo, valeu muita pena. Por quê? Às vezes ele tem essa cor aqui, rosadinha, quando você passa na pálpebra, ele fica transparente. A pigmentação dele é muito, muito, muito boa e na maioria das vezes que eu estou, assim, com os olhos bonitos e que vocês falam Nossa, sua maquiagem tá bonita e tal, você tá usando ele. Ele é muito bom, tem um preço muito ok, acho que fica em torno de uns 20 reais, por aí, e ele rende bastante. Tipo, eu comprei em dezembro, a gente tá em maio, são cinco meses, cinco meses de uso intenso, praticamente, diário, e ele tá aqui, ó, vive forte. E, tipo, custa hoje com 20 reais, então, ele é muito bom, eu super indico. Outro produto que eu indico muito, e esse daí já é um pouquinho mais caro, você meio que vai precisar fazer um investimento, mas ele é muito bom, e é super interessante você ter ele na sua coleção, pode até não ser ele propriamente, porque ele é bem carinho, mas algo do tipo, é essa sombra aqui da MAC, a Sedley, o acabamento dela é mate, é um marrom claro, assim, é um marrom meio do tom do meu dedo, quase nem aparece, e é a sombra que eu sempre começo a maquiagem, é uma sombra que eu uso muito, porque ela dá pra você começar a fazer um degradê de marrom de boa, começar a marcar o côncavo com ela, depois vem com outras cores, fumando e tal, dá pra você usar ela só na pálpebra móvel, também fica linda, dá pra você usar ela com base, com uma sombra maravilhosa por cima, é um supremo muito versátil, e é um pouco carinha, mas é uma sombra muito boa, ela é realmente bem mate, ela é bruda, tem uma fixação maravilhosa, é bem macia, assim, e eu não lembro quanto eu paguei, acho que foi uns 66 reais, mas valeu a pena, então se você quer uma sombra marrom muito boa, essa da MAC é sensacional, mas eu indicaria não só a sombra da MAC pra você fazer esse vestimento, mas a cor em si, invista de uma sombra marrom, assim, desse tom aqui, esse tom mais próximo à cor de pele, porque é realmente muito boa, e, tipo, vai salvar toda a maquiagem que você fizer, ela vai dar pra você fazer desde coisas mais elaboradas a coisas mais simples, só você saber como fazer, e realmente foi um vestimento, assim, sensacional que eu fiz. O número 3 é um produto, assim, relativamente novo na minha rotina, e veio junto com o fixador de sombras, mas com o uso eu descobri que é a melhor coisa da vida, que é este corretivo aqui da Natura Aquarela, eu acho que eu nunca tinha testado algum produto de maquiagem da Natura mesmo, principalmente da minha aquarela, e eu gostei muito desse corretivo, ele é muito baratinho, paguei 19 reais nele, mas ele é incrível, a consistência é muito, assim, é show, ó, eu tomo a pinta aqui, se você sai, dá pra ver, vou passar ele aqui, ó, e ele tem uma consistência, assim, muito boa, é, ele é bem, bem cremoso, e você passa, assim, e dá batidinha em suma, e ele cobre tudo muito bem, sabe, ele tem uma cobertura, assim, incrível, ó, uma textura meio de mousse, assim, então ele é muito bom, tem uma variedade de cor incrível, e algumas pessoas até comparam ele com o da Narsis, que é uma versão brasileira, assim, muito, muito boa, e eu vi fã, vou comprar esse tipo, sempre, e ele praticamente não tem cheiro, cara, isso me deixou muito feliz, porque eu sou muito chatinha, e a minha cor é um marrom escuro, e ele é muito bom, tipo, ele é perfeito, 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 minha vontade é de comprar mais um pra usar, assim, pra iluminar, porque a textura dele é mara, dura o dia todo, ele não, eu tenho a pálpebra oleosa, e aí eu não acho que ele seja, assim, oleoso, é, mas, como o Salvador é muito quente, eu gosto de usar um pó translúcio do Bracelar, mas nem preciso, é, outro produto, assim, que foi meio que incorporado na minha rotina no ano passado, é, esse, esse quarteto para sobrancelhas da Dylos, e eu super indico o que vocês preenchem com suas sobrancelhas, que, não precisa fazer uma sobrancelha nova, né, gente, porque tem gente que se empolga e exagere fazer aquela sobrancelha nova que não dá, é, eu tô sobrancelha grande e cheia, mas, assim, a gente, pra arrumar, às vezes acaba parecendo uma falinha, ela fica meio, né, vazia de uns cantos, e aí um kit desse é perfeito pra dar formato, pra deixar ela mais bonita, e eu uso muito o meu, e ele, ele caiu, mas ele não quebrou. Então, os 5 segundos mais tensos da minha vida, caiu, mas não quebrou, é, nem cor, nem nada, pra vocês verem, que ele também é resistente, só soltou a tampa, mas a gente, né, bota, e eu uso muito, eu uso mais essa cor aqui, mas dá pra você usar, vem com duas cores, uma serinha, que você passa a sobrancelha toda, pra deixar todos os pênis, em outro lugar, pra uma sombrinha iluminadora, que dá pra você usar de base de sobrancelha, e dá pra você misturar essas duas cores, ou você usa elas separadas. É muito bom, tipo, ele custa em média uns 20, 25 reais, pra ir na base salvador, mas vale cada dinheiro investido, e se você tá procurando um kit bom pra sobrancelhas, compre, eu tenho outro, mas não supere esse daqui, não supere mesmo, porque as sombras são ultra pigmentadas, e dá pra ter pra você usar no olho mesmo, tá? E por último, mas não menos importante, e make de número 1, é o batom líquido da Ricoche, eu acho que assim, a Ricoche é uma marca muito legal, a proposta dos batons líquidos dela é muito boa, assim, porque é uma validade de cor incrível, o preço é muito legal, em média os batons custam quase 20 reais, em torno de 20 reais, até 7 de 20 reais, a qualidade é sensacional, você passa ele, grula na boca, tem um cheiro assim, muito bom, cheiro de batom da MAC, então se você já se sente rica, sim, se você já se sente rica, e dos batons, assim, foi a segunda marca de batom líquido que eu comprei, e hoje, no meu coração, na minha vida, é a número 1, porque eles são realmente incríveis, amo mesmo, esse daqui é um dos meus preferidos, é o Wine, mas a marca tem várias cores, e compensa, porque você passa, ele fica sequinho mesmo, fica mate, mas não fica aquele seco insuportável, e ele gruda na boca, então você pode comer, pode beber assim de boa, que ele não vai sair todo, ele pode ficar até um pouquinho mais fraco, mas não sai todo, e a qualidade é incrível, gente, incrível, não tem melhor. Bom, é isso, esses foram os meus 5 produtos de maquiagem favoritos, que darem você ver na sua coleção, 5 marcas, na verdade, que são boas, são legais, tem propostas boas e produtos bons, então se você não gostar dessa dica, se você gostou, não deixe de clicar aqui embaixo no joinha, e se inscrever neste canal, para ter todos os vídeos dessa pessoa que vos fala aí, direto no seu YouTube, no seu e-mail, no seu celular, e tu quer canto? E compartilhe, compartilhe esse vídeo com todo mundo que você acha que precisa de dicas boas, porque compartilhar, gente, é vida, compartilhar é vida, troca energia, traz coisas boas para a vida, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!